Você está na sintonia 8.7.9 da FM Cultura no programa revista em foco com seu comunicador Erlito Freire entrevistando Elmano de Freitas, secretário de educação e também pré-candidato para o Partido dos Trabalhadores Elmano de Freitas, com Elmano eleito, a Prefeitura entregará em tempo hábil as obras de competência para a Copa de 2014? Eleito, eu não tenho nenhuma dúvida, todas as obras da Prefeitura de Fortaleza estarão entregues no tempo hábil Ressalto que isso advém de um planejamento realizado em parceria com o Governo do Estado E quais são as obras da Prefeitura de Fortaleza? Nós dissemos à FIFA que entregaríamos um PV reformado Esse nós já entregamos e nós não fizemos apenas uma reforma no novo PV Nós entregamos um novo estádio do presidente de Vargas ao povo de Fortaleza As pessoas que gostam de futebol, os torcedores do Fortaleza, do Ceará, do Ferroviário que nos ouvem Já foram ao presidente de Vargas, sabem do que eu estou falando Do novo estádio que temos na cidade, para o nosso orgulho Nós temos a obrigação de fazer túneis e viadutos na Via Expressa Porque a Via Expressa de Fortaleza, de expressa ela tem o nome Mas ela de fato não é expressa, porque a cada cruzamento tem um sinal Então nós vamos ter que fazer todos os túneis e os viadutos, como é o caso da Raul Barbosa E nós, esta obra, nós já licitamos, nós já contratamos E nós já iniciamos o recapeamento da Via Expressa E daqui a pouco iniciamos o túnel da Via Expressa em Constituição do Mundo Nós temos a obra da Dedé Brasil A melhoria e o curso de ampliação da Dedé Brasil como viaduto Nós já licitamos e vamos já começar a obra Nós temos Alberto Craveiro, aquela avenida que você, quando vem na BR, pega para chegar no Castelão Ela vai ser alargada, essa nós também já começamos a obra Então, as nossas obras da Prefeitura Municipal de Fortaleza Elas já estão em execução Algumas, nós vamos aguardar um pouco Porque nós também não podemos iniciar todas as obras E que há um transtorno ainda maior no trânsito Nós estamos, portanto, já com todo o procedimento realizado Mas com um planejamento para que o trânsito de Fortaleza seja adequado Porque nós também temos outras obras que precisam ser coordenadas Senão a cidade para Então é isso que está em execução E não há nenhuma dúvida de que todas as obras Que são compromisso da Prefeita Luiz Aninins Assumida perante o Governo Federal e a FIFA Estarão entregues no prazo Então, Mando de Freitas Sobre a conjuntura política atual Qual a importância do apoio do PSB e do PMDB? Perfeito, o Partido Socialista Brasileiro PSB É um partido que nós do PT estamos juntos no Estado do Ceará Desde 1986 Nós estamos juntos há 26 anos E todas as eleições de lá para cá Nós do PT e PSB saímos unificados Então acho que só essa história diz por si a importância da nossa unidade Além disso, o PSB é um partido muito importante no apoio ao governo da Presidente Dilma É o partido governador que é nosso aliado E portanto a nossa disposição é de manutenção da aliança com esse partido Pela colaboração que dá ao governo da Presidente Dilma Por ser o partido governador E por ser o partido que nos apoia Apoia o nosso governo Da mesma maneira, eu tenho tranquilidade De que o apoio do PMDB Que é um partido também apoiador do governo do Presidente Lula e da Presidente Dilma Também apoia o governo do Estado Também tem participação no governo da Prefeita Luiz Anilins É um partido importante Tem um grande número de vereadores Tem lideranças importantes na cidade Tem um senador de início Tem deputados federais Deputados estaduais E que portanto Eu tenho muito orgulho de ter no nosso governo Uma secretária como a Patrícia Aguiar Que é secretária do turismo Numa cidade que não tinha secretaria de turismo Com a vocação que Fortaleza tem Fomos nós que criamos a secretaria do turismo E a secretária Patrícia Aguiar Nós temos hoje uma cidade Que Fortaleza é a cidade que mais criou empregos no Nordeste Foram mais de 200 mil empregos a ter assinado E grande parte disso é do turismo Que movimenta hotéis, restaurantes, pousadas, taxistas E portanto esta colaboração do PMDB Ela é muito importante para o nosso governo Então o que eu defendo no PT E é a posição da nossa prefeita É de que nós nos mantivemos unidos Devemos continuar unidos Para fazer Fortaleza ainda melhor É isso que nós acreditamos E é isso que nós vamos tentar Realizar nas nossas conversas Porque nós estamos juntos Nós avaliamos que as coisas melhoraram E estar junto ajuda as coisas a continuar melhorando Amor de Freire Você tem agora três minutos Para as suas considerações finais Eleitor Freire Eu queria primeiro Agradecer o espaço De estar aqui De falar com os seus ouvintes As pessoas que lhe acompanham na internet Que eu acho importante E quero lhe parabenizar inclusive Por essa decisão Que eu acho que considero correta Moderna, avançada De vir fazer o rádio A internet junto E a relação com a juventude Com as pessoas que acompanham Eu acho que isso demônio da sua parte A sua capacidade de inovação De ter condição De inovar E fazer uma discussão de nível E buscando vir para cá Pessoas que possam fazer as discussões De temas importantes para a cidade de Fortaleza Então quero lhe parabenizar E junto agradecer A possibilidade de estar aqui Porque sei que vou conversar E muitas pessoas estão me ouvindo E muitas vão poder Me ver pela internet Saber das minhas opiniões Das nossas conversas Me conhecer um pouco mais Eu acho que quem se dispõe A ser pré-candidato no PT E ser candidato a prefeito Posteriormente Tem que se dispor A se colocar claramente A se mostrar com sinceridade Com humildade Como a pessoa é Para que as pessoas possam julgar E avaliar Eu estou muito satisfeito E agradeço com o coração Porque eu acho que são esses espaços Que nos permitem Tanto a gente colocar o que pensa Mas também aprender um pouco Toda conversa Permite a gente aprender um pouco E sair um pouquinho melhor Do que a gente iniciou No nosso diálogo Então eu quero lhe agradecer Agradecer aos ouvintes As pessoas que estão nos assistindo Vamos nos assistir Porque nós vamos ter um bom debate Em Fortaleza em 2012 Sobre a cidade que temos Que é bem melhor Do que a cidade de 2004 E a cidade que nós sonhamos Que nós precisamos fazer muita coisa Para ser a cidade de nossos sonhos Muito obrigado Ok A Recife é verdadeira E quero dizer que Esse é o nosso trabalho Esse é o trabalho da imprensa E Nós nos sentimos Lisonjeados E que Aqui no programa Evista em Fogo Será dado espaço A todos aqueles Precandidatos A Prefeitura Municipal de Fortaleza Muito obrigado E até a próxima